Corre na morose monté, tu é louco e louco e te contigo Tu será a morose monté, tu é de Kikorihon se vende Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Corre na morose monté, tu é Kikorihon se vende Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país Tu será a morose monté, tu é correndo pro país O Lala 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 O Lala 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 O Lala 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 A CIDADE NOISE 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 A CIDADE NOISE